Oi, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai falar por que é difícil para as mulheres perder peso depois dos 40. Bom, para quem está chegando agora, meu nome é Fernanda Gomes de Mello e esse é o canal da Endocrinologia e Estilo de Vida. É público e notório, todo mundo comenta, mulheres depois dos 30, mas principalmente depois dos 40 e vai piorando depois dos 50 tem cada vez mais dificuldade de perder peso. Aquelas que são magrinhas ganham um pouquinho de peso com o passar dos anos e aquilo vai meio que se acomodando, fica legal, mas depois dos 40 a coisa muda. É nítida a mudança no metabolismo, não é preconceito, não é impressão. Muitas vezes, uma mulher que chega aos 40 com muita dificuldade para perder peso já passou por várias dietas ao longo da vida e isso só faz piorar a dificuldade. Mas por que isso acontece? E será que dá para a gente driblar isso ou a gente está condenado a ficar gorda depois dos 40? Bom, antes de responder, já aproveita e deixa seu like que não engorda e se você gostou do tema, se inscreve no canal, tem vídeo uma vez por semana novo aqui. Então, no organismo feminino acontecem várias coisas que é tipo a tempestade perfeita para a gente engordar depois dos 40. A gente sabe que o ser humano vai perdendo massa muscular conforme vai mudando a década. A gente vai perdendo um pouquinho a cada ano e vai somando a cada 10 anos a perda é mais significativa. Nas mulheres, esse efeito é mais pronunciado, porque os homens têm testosterona, que é aquele hormônio que faz produção de mais músculo. é usado como nabolizante, inclusive. Mulheres não têm isso e já têm um pouco mais de proporção de gordura corporal do que os homens. Quando chega por volta dos 40, a gente entra numa fase em que começam várias alterações hormonais que vão dar início ao processo do climatério. Isso é lento, não é de uma hora para outra. Mas essa perda de massa somada a alterações dos hormônios femininos e a chance maior que a gente tem nessa mesma faixa etária de desenvolver algum problema de tiroide e a gente sabe que hipotiroidismo é uma doença super frequente, principalmente entre as mulheres, combina para que, do ponto de vista hormonal, fisiológico, a gente já tenha mais dificuldade para perder peso. A gente tem que contar também com questões comportamentais. Aos 40, a mulherada já está mais ou menos estabelecida, já teve filhos ou então está tentando ter seu filho, tem o seu grupo social bem estabelecido e fica cada vez mais difícil entrar nessa de dietas muito restritivas e muito rigorosas. Mudar hábito é complicado e conforme vai passando o tempo, a gente tem cada vez menos vontade de abrir mão daqueles prazeres da vida para conquistar o tal do corpo e o peso ideal. Isso não precisa acontecer. Existem algumas maneiras de a gente driblar isso daí e não engordar conforme vai passando o tempo. E na verdade isso é muito importante do ponto de vista de saúde, porque a gente sabe que conforme vai chegando o climatério e depois na menopausa, o risco cardiovascular, o risco de doença crônica para a mulher aumenta. Então é importante sim manter um peso saudável, prestar atenção no valor da circunferência abdominal, manter uma cintura menor do que 80, por uma questão de saúde, não é estética. Pensar na estética é bem bacana, mas pensar na saúde é plantar uma velhice de boa qualidade. Como que a gente faz isso? Primeiro, atacando as causas do problema. A gente está perdendo massa muscular, então toca fazer atividade física com o objetivo de ganho de massa muscular. Para quem não gosta de musculação, pensar em algum exercício que também dê ganho de massa, muitas vezes até o pilates pode ter esse mesmo resultado. Comer um pouco mais de proteína. Hoje em dia a gente vê até propaganda de alguns suplementos, mas a gente não precisa de suplemento. A gente consegue ir na comida. Comer um pouco mais de proteína associada à atividade física vai garantir que a gente mantenha ou até aumente a nossa massa muscular. Manter ativa. A atividade do dia a dia. Quando a gente está trabalhando sedentária, a cada duas horas levanta um pouquinho e vai até o cafezinho, vai dar uma volta, sobe e desce escada. São pequenos detalhes que fazem com que o nosso metabolismo se mantenha mais ativo. Além disso, prestar atenção para a alimentação. Quando a gente é jovem, a gente acha que nada vai acontecer com a gente. Vamos comer hambúrguer e batata frita a vida inteira e continuar com o mesmo corpo. Só que isso não é verdade. Nem na juventude isso é verdade. Depois dos 40, vale a pena a gente olhar a alimentação com mais sabedoria, buscar escolhas mais saudáveis. A gente não precisa renunciar ao hambúrguer e batata frita, mas essa pode ser uma extravagância para de vez em quando. Afinal de contas, a gente continua jovem depois dos 40. É importante também procurar o médico. Fazer um bom check-up e investigar essa questão hormonal. dar uma olhada nos nossos hábitos. Quem sabe gerenciar melhor o estresse, ter um hobby, lidar com questões emocionais que podem estar influenciando na nossa ansiedade para comer, na nossa fome emocional, cuidar do sono. Não dormir, dormir mal faz com que a gente engorde. Corrigir todo esse conjunto de coisas vai garantir que a gente continue jovem, bonita, elegante e principalmente muito saudável e cheia de energia. Depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60. Tanto de tempo que a gente quiser. É isso, gente. Até a próxima semana. Tchau.